Agradecidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me pastar. Agradecidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me pastar. Agradecidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me pastar. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me pastar. O vento incestante, toda hora e cada instante, tua graça me pastar. Agradecidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me pastar. Agradecidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me pastar. Agradecidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me pastar. Agradecidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me pastar. Agradecidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me pastar. Agradecidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me pastar. Agradecidão do mundo, tua graça me pastar. Agradecidão do mundo, tua graça me pastar. Amém. 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 Que nos páscamos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada vem do sangue, nada vem do sangue de Jesus. O sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, a de Tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue. A luz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Amém. 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 Amém.